Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. Vereadores aprovam concessões diárias na trigésima nona sessão ordinária do ano. Câmara declara apoio a PECs do Fundeb. E na entrevista do dia, o vereador, doutor Alceu, fala sobre saúde, trânsito e transporte. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. O Rádio Câmara Online já está no ar. Olá, João, boa tarde. Olá, Suzy, muito boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Três projetos aprovados e dois adiados. Esse foi o balanço da ordem do dia da trigésima nona sessão ordinária do ano, realizada ontem à noite pela Câmara Municipal de Aracatuba. Os três projetos, aprovados por unanimidade, foram encaminhados pela Prefeitura. O primeiro deles autoriza a concessão de uma área de terra localizada no Jardim Centenário, a Associação Sagrado Coração. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador doutor Almir emitiu parecer pela ilegalidade dessa matéria, mas acabou votando favorável e explicou o porquê. O problema é que veio uma resposta do Executivo falando que esta área não comportaria a área para minicampo de futebol. No projeto de vocês, vocês querem um minicampo de futebol. Então eu queria que adequasse o projeto à área que vocês estão recebendo. Como o tempo não estava hábil, porque se eu segurasse isso daqui, eu ia trancar a pauta. Então eu dei pela ilegalidade porque o projeto não bate com a área que está sendo destinada a vocês. A vereadora Beatriz comemorou a conquista da Associação Sagrado Coração, que desenvolve atividades de caráter assistencial e filantrópico. Eu só gostaria de agradecer os colegas vereadores e parabenizar a dona Josi, o seu Valmir, a Geisa e a Roseli que estão aqui há 16 anos lutando lá no São Rafael, já trabalhando para ajudar as pessoas. Eu penso que esse é o reconhecimento do Executivo no trabalho que já é desenvolvido há 16 anos pela Associação Sagrado Coração e que Deus continue trabalhando através de vocês para transformar todo aquele espaço. São Rafael, Jardim Centenário e todas as imediações. A vereadora Beatriz também se manifestou sobre as inadequações do projeto apontadas pelo vereador doutor Almir. Na verdade, doutor Almir, o combinado com o prefeito, e ele respondeu aqui no documento dele, é que esse minicampo, perto, junto, ao lado dessa área, tem uma área que vai ser da prefeitura. E o prefeito disse que eles poderiam, porque é uma área verde, que eles poderiam usar esse espaço como área de lazer da associação. Então é por isso que esteve essa adequação e o prefeito escreve aqui que não comporta área de minicampo, que poderá ser usada na área do sistema de lazer. Os outros dois projetos de autoria da prefeitura, aprovados ontem à noite, também autorizaram a concessão de áreas de terra que estão localizadas no Parque Industrial Maria Isabel Pisa de Almeida Prado. Há empresas da cidade que são interessadas em ampliar as suas instalações. E a pedido do vereador Denilson Pichitelli, dois projetos de autoria dele que completavam a pauta foram adiados por uma sessão. As matérias determinam a reserva de 5% das mesas e cadeiras de bares, restaurantes e praças de alimentação para pessoas com deficiência e também para os idosos. A próxima sessão ordinária do ano da Câmara de Arassatuba será realizada na segunda-feira, dia 9 de dezembro, a partir das 7 horas da noite. E será a última reunião ordinária antes do recesso parlamentar. Rádio Câmara Online E você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Arassatuba, pela internet. Acesse o site da Câmara Municipal. Entre no link do YouTube, ative as notificações e acompanhe a nossa programação. Duas propostas de emenda à Constituição Federal, que tratam do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, receberam o apoio dos vereadores arassatubenses na 39ª sessão ordinária do ano, realizada ontem à noite. Os parlamentares se manifestaram por meio de um requerimento de apoio, apresentado pela vereadora Tiesa e aprovado por unanimidade. Destinado a desenvolver e manter todas as etapas da educação básica, desde creches ao ensino de jovens e adultos, o Fundeb é um conjunto de 27 fundos, criado em 2007, com vigência até o ano de 2020. E diante da possibilidade de extinção a partir de 2021, as PECs nº 15 de 2015 e nº 65 de 2019 tornam permanente a existência desse fundo e ainda asseguram a manutenção de todas as fontes atuais que o compõem, ampliam gradualmente a complementação da União até alcançar 40% e contemplam os profissionais aposentados. Em plenário, a vereadora Tiesa justificou o apoio à tramitação e aprovação dessas propostas. Acompanhe. Esta moção que nós transformamos em requerimento de informações foi solicitada a esta casa pelo pessoal da PAMPESP, que é a Associação dos Professores Aposentados do Estado de São Paulo. Na verdade, toda a sociedade começa a se mobilizar diante do risco de ficarmos a partir de 2021 sem os recursos do Fundeb que financiam a educação no Brasil. Infelizmente, os índices nossos não têm sido motivo de muita comemoração quando comparado ao ensino em outros países, inclusive da organização da OCDE. Então, acho que os municípios não podem nem imaginar fazer educação, cumprir os propósitos da educação sem esse fundo. E durante a 39ª Sessão Ordinária do Ano, ontem à noite, os vereadores também aprovaram, por unanimidade e sem discussão, sete requerimentos de informações oficiais. Cinco solicitações foram apresentadas pelo vereador Arlindo Araújo. Os pedidos se referem ao pagamento de multas de trânsito, à quantidade de empresas instaladas nos parques industriais da cidade, aos serviços oferecidos no Hospital da Mulher, ao atendimento do Pronto Socorro Municipal e ao Programa de Regularização Fundiária Cidade Legal. O vereador, doutor Flávio Salatino, questiona a Prefeitura sobre os pedidos de cirurgias ortopédicas encaminhados pelo município à Santa Casa de Arassatuba que não estão sendo atendidos. Completa a lista de requerimentos aprovados, uma solicitação do vereador doutor Alceu, a respeito do atendimento prestado pelo CEL, o Centro de Especialidades Odontológicas. Rádio Câmara Online. E por falar em doutor Alceu, ele é o entrevistado de hoje no Rádio Câmara. Ao repórter João de Paula, o vereador falou sobre dois requerimentos de informações oficiais aprovados na semana passada e sobre um projeto de sua autoria referente ao serviço de transporte de passageiros por aplicativo que foi lido e considerado objeto de deliberação na sessão de ontem à noite. Confira agora a entrevista do dia. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. E o Rádio Câmara, dessa edição, recebe a presença do vereador doutor Alceu. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Rádio Câmara. Obrigado, João. Obrigado, Márcio. E a quem nos acompanha aí pela Rádio Câmara Online. Exatamente. Em áudio e bom vídeo, né? Que bom. Ok, vereador. Sim. Nessa última, aliás, a mais recente, 38ª sessão ordinária do ano, dois requerimentos de sua autoria foram aprovados pelo plenário. O primeiro deles pede exatamente, questiona a municipalidade, questiona o prefeito sobre a não realização de agendamentos para fazer endoscopia na Santa Casa de Aracatuba. Como que chegou essa informação até o seu gabinete e por que o senhor resolveu apresentar esse questionamento? Bom, João, na verdade eu tenho recebido inúmeras informações, pessoas que têm nos procurado aqui no gabinete, porque parece que tinha dois aparelhos de endoscopia na Santa Casa que os dois estão para conserto e já faz muito tempo e as pessoas têm reclamado, porque principalmente as pessoas que fazem tratamento de câncer, né? E não tem condição de fazer, não tem equipamento nenhum. Então eu queria que o executivo também, nós fizemos esse requerimento para que visse, qual que seria a providência a ser tomada a respeito desses aparelhos que já se encontram em manutenção há muito tempo e ninguém dá uma solução para isso. Perfeitamente. O senhor pergunta exatamente no requerimento, quais são os encaminhamentos, uma vez que os aparelhos não estão à disposição dos usuários, dos pacientes? Sem dúvida. Muitas pessoas, inclusive, a gente tem recebido aqui no nosso gabinete pessoas reclamando com pais que estão acometidos e precisando desses aparelhos e não tem realmente nenhum aparelho em funcionamento lá na Santa Casa. Perfeitamente. O senhor vai aguardar então a resposta oficial a esse questionamento, a esse requerimento, para poder dar publicidade a ele, ou seja, fazer os comentários pertinentes. Sem dúvida. Vamos aguardar também as respostas, né? E também na leitura serve até para que as pessoas se movimentem, para uma solução rápida nessa questão dos aparelhos de endoscopia. Perfeitamente. Um outro requerimento apresentado pelo senhor durante a 38ª sessão ordinária do ano foi com relação ao fluxo de veículos, que já não é novidade, na verdade é um fluxo de veículos um tanto perigoso que acontece ali na Avenida dos Araçás, que se agrava nos horários de pico. Especificamente nesse requerimento, vereador, que fala ali do trecho compreendido entre as ruas do Fico e Bandeirantes, onde é grande o fluxo de veículos. Qual o problema que o senhor notou que o motivou a apresentar esse requerimento ao prefeito? Nós temos observado que em Aracatuba temos vários pontos críticos em várias avenidas, inclusive, né? Ali também na Rua dos Fundadores tem um ponto ali perto do supermercado Diniz ali muito complicado, né? Mas nesse ponto que nós estamos falando... ...de Mirante Barroso, sim, né? ...justamente ali também tem uma curva muito perigosa, que já esteve inclusive acidente fatal também. Mas especificamente em frente à van, que também tivemos um acidente fatal também com morte, né? Porque ali existe uma faixa do cidadão bem em frente da avenida, que geralmente essas faixas são próximas a semáforos. E lá não, lá no meio da pista realmente. E as pessoas vão atravessar e como é larga a avenida, os carros vêm com alta velocidade e a gente cria uma providência, inclusive aqueles semáforos que são de acionamento, né? Para passagem ali. Alguma outra providência que fosse tomada para que evitássemos futuros problemas que possam causar inclusive morte. E é lamentável, né, vereador? Porque nem todos os condutores, os motoristas, usam o bom senso de diminuir a velocidade ou até mesmo parar para dar preferência à passagem do pedestre. Que está previsto, inclusive, no Código de Trânsito Brasileiro, não é verdade? Sem dúvida. Eu digo até que ali vira uma armadilha, porque alguma pessoa para o veículo, ele chega a bloquear a visão de quem está passando, um outro veículo desavisado, não está entendendo por que que está parado o veículo, pode vir atropelar alguém. É muito perigoso. Perfeitamente. Então, objetivamente, por meio desse requerimento, o senhor quer saber se a Prefeitura tem algum projeto visando as melhorias do trânsito naquele trecho da Avenida dos Araçás. É isso mesmo? Alguma providência, né? A gente ouviu dizer que vão colocar lombadas eletrônicas que vão ter aí. Alguns locais vão ser necessário mesmo que sejam colocadas essas lombadas eletrônicas. Mas até que não venham, né? A gente precisa de tomar alguma providência. Urgente. Vereador, é notória a vocação que o senhor tem de apresentar projetos voltados à mobilidade urbana. Já falamos de um requerimento que tem essa temática da mobilidade urbana. E também há projetos de lei voltado a esse assunto, na verdade, voltados a esse assunto. Haja vista, o senhor é autor da lei aqui no município, autor do projeto de lei que criou uma legislação específica sobre a normatização do transporte de passageiros por meio de aplicativos. Traduzido em miúdos, o famoso Uber, né? Certo. Assim como também tem a 99 e outros aplicativos por meios dos quais as pessoas conseguem se deslocar com segurança e também com conforto para vários lugares aqui da cidade. Agora o senhor está apresentando um projeto de lei que foi protocolado pelo seu gabinete aprimorando a legislação com relação ao transporte de passageiros por aplicativo. O que o senhor busca nesse projeto? Bom, essa lei já foi promulgada, já ela já fez um ano, já fez aniversário, né? E já chegou o momento da gente fazer algumas alterações, porque na verdade é a regulamentação. E existem várias, vários itens no projeto de lei, que inclusive nós fizemos reuniões com os motoristas por aplicativos, né? Fizemos algumas reuniões e algumas até são reivindicações deles. Alguma delas, por exemplo, eles querem ter uma documentação como um alvará, querem ter um alvará, então regulamentação. Existe um pedido aqui também que nós vamos ver a pertinência dele, mas já está no nosso projeto de lei, que era para que os veículos possam ser emplacados em Aracatuba. Também vamos ver, vamos discutir esse assunto também, né? Realmente. Outra questão que a gente estava vendo é a questão da cadeirinha para criança, porque os taques eles podem não ter essa cadeirinha. Assim como os de lotação também, né? Sim, sim, mas o pessoal de aplicativo não estão incluídos nessa isenção. Eles são obrigados a ter essa cadeirinha para segurança das crianças. Então também é uma questão que a gente está verificando. Perfeitamente. Então toda lei precisa de um aprimoramento. Então esses seriam alguns pontos que na sua avaliação precisariam ser melhorados ou atualizados conforme a evolução do serviço, é isso? É, conforme esse serviço em Aracatuba, que já tem mais de um ano, né? Vai se aprofundando, tem a necessidade de se aprimorando cada vez mais a legislação para que todos se sintam seguros, tanto motoristas como passageiros. Então essa lei, são vários itens que nós temos aqui, né? Que precisam ser discutidos também agora no plenário. Perfeitamente. Vereador, este é praticamente o último programa do qual o senhor participa nesta temporada de 2019 aqui do Rádio Câmara Online. Faça um breve balanço dos projetos, dos seus questionamentos apresentados em plenário neste ano de 2019. Como o senhor vê isso? Bom, este ano foi um ano muito produtivo para nós. Teve alguns projetos já aprovados, temos vários requerimentos também, né? E nós entramos no terceiro ano e cada ano que foi passando, a gente foi aprendendo mais e melhorando nosso desempenho também aqui, né? Nós tivemos também um envolvimento muito grande na sociedade, nos centros comunitários. Alguns nós começamos até a reformas, alguns estavam abandonados, nós fizemos um trabalho bacana, né? Alguns projetos nós conseguimos colocar nesses centros comunitários, de futebol, de zumba, de capoeira, né? Também para envolver e a gente vai tendo esse contato físico com a população, principalmente nesses bairros carentes, e sentindo muito a necessidade, principalmente das crianças, dificuldade que tem. E isso é bacana, que a gente traz também para a Câmara para poder melhorar cada vez mais a vida do cidadão. Perfeitamente. Na temporada de 2020, nós nos veremos de novo aqui no Rádio Câmara, certo? Certo. Obrigado. Então tá bom, esta foi a participação do vereador, doutor Alceu, aqui no Rádio Câmara Online. Rádio Câmara Online. Online. Termina aqui o Rádio Câmara Online desta quarta-feira. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. A você, muito obrigada pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara Online. E agora? E agora? Obrigado.